Eu estou a chover e a molhar e a escurecer O sol pediu a lua em casa, nem me vi a lua E se não sei, não sei, não sei, me dá um verbo O sol pediu a lua em casa, nem me vi a lua E se não sei, não sei, não sei, me dá um verbo O sol congelou seu coração